Pessoal, estamos aqui com o Ricardo Capra. O Ricardo Capra é pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor. Ele fundou o Capra Institute for Data Science, onde pesquisa e impacto de dados na sociedade e nos negócios. E a partir disso ele cria métodos, projetos, labs, startups que aceleram o desenvolvimento analítico de pessoas e empresas ao redor do mundo. O Capra já ajudou organizações como Governo dos Estados Unidos, Ebers Laboratories, Unilever, B3, Banco do Brasil, Gol Linhas Aéreas, Banco Santander, UOL, Whirlpool, Banco Mundial, Rede Globo, Banco Itaú e Ambev. Meu Deus, tudo isso para ajudar todo mundo a desenvolver pensamento analítico. Ricardo, seja bem-vindo. Olá, bem. Muito obrigado pelo convite. Legal estar contigo aqui, meu filho. Sim, a gente tem um instituto nos Estados Unidos, com base em laboratórios na Europa e no Brasil, que ajuda a promover a cultura analítica através da ciência de dados. Então, um pouco disso do que a gente faz e, obviamente, promover o pensamento analítico com isso. Maravilhoso. Ricardo, você pode fazer uma autodescrição para a galera? Claro. Eu sou homem branco, de 44 anos, barba branca, estou de preto, totalmente de preto. Hoje é uma cor que eu visto normalmente, de cabeça raspada ou, mais objetivamente, careca. Obrigada, Ricardo. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre pensamento analítico como a habilidade prioritária para 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial, aquele relatório que saiu esse ano. Explica para a gente o que é exatamente pensar analiticamente. Eu acho que é legal voltar rapidamente no tempo, um recorte de tempo curto, que é de 2019, quando, pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial emite o relatório dizendo que o pensamento analítico é uma habilidade fundamental até o ano de 2025. Por que eu estou retornando lá? Porque esse relatório saiu em 2020 e foi pouco observado porque a gente estava no meio de uma pandemia. Então, naquele momento, foi apontado como pensamento analítico e inovação uma fundamental como uma habilidade para qualquer profissional. Não importa a agitação, comunicação, vendas, tecnologia, não importa. O pensamento analítico deveria estar no primeiro lugar. E isso foi muito estranho porque o que é o pensamento analítico? E o pensamento analítico é uma fusão do pensamento computacional, que é o lado mais da matemática, das exatas, da tecnologia, da formação mais em tecnologia, com o pensamento crítico. Que é qualquer área de atuação. Porque qualquer área que você faça perguntas, você tem que ter o pensamento crítico ativo. Isso exige que o pensamento analítico seja uma prática de todo mundo. Afinal, com tanta tecnologia disponível e distribuída, começa a acontecer que qualquer um pode fazer perguntas para os dados. E o pensamento analítico basicamente resume isso. Ao invés de fazer perguntas só para outras pessoas, você faz perguntas para dados, para informações que estão catalogadas, organizadas. E pode cruzar esses dados. Isso permite que a gente olhe mais para evidências, que a gente verifique os fatos e tantas outras questões, além de, obviamente, fazer aplicações matemáticas para poder olhar para a informação de uma maneira mais... De uma maneira mais eficiente, vamos colocar dessa maneira. E aí, fazendo uma pergunta, assim, o que as pessoas pensam que é pensar analiticamente, mas não é? Qual é o mito que está aí que a gente pode desvendar? O mito talvez seja que a gente sempre imagina que está considerando dados para tomar a decisão. Porque a gente, historicamente, no nosso cérebro, vai armazenando informação de coisas históricas que aconteceram conosco. Mas a gente repetir um padrão de comportamento não significa que a gente está sendo analítico. Porque, geralmente, a gente repete um padrão porque o nosso organismo cérebro funciona dessa maneira. O pensamento analítico, ele exige que a gente tenha um olhar para fora e não só para dentro. E o mito é que, às vezes, a gente está olhando muito mais para dentro para considerar um dado do que qualquer outra coisa. Ou seja, o pensamento analítico não serve como usar dados para validar a minha opinião. Ele também serve para eu formar novas opiniões, ter novas visões. Inclusive, só complementando o ponto anterior, agora, em 2023, saiu um relatório complementar que mostra, até 2027, as habilidades fundamentais pelo próprio Fórum Econômico Mundial. Traz de novo o pensamento analítico em primeiro lugar, permanece, não mexeu. Mas eu quero fazer um complemento porque no terceiro lugar desse relatório agora está conhecimento em inteligência artificial e Big Data. Ele subiu 12 posições no ranking. E eu estou trazendo isso porque esta é uma competência mais técnica. O pensamento analítico é para todos. Porque conhecer de Big Data é uma técnica, é uma habilidade técnica. vai ser para profissionais específicos. O pensamento analítico é para todo mundo. Então, eu só queria fazer esse reforço em cima porque eu acho que é importante a gente não dizer que isso é para um tipo de pessoa ou para outro tipo de pessoa. Ah, não, é para pessoas mais que gostam de matemática. Não é. É para pessoas que gostam de fazer perguntas. Perfeito. É realmente mais sobre curiosidade e investigação do que a lógica matemática pura e simplesmente. E aí eu queria entender, nesse contexto, você fala desde 2019, a gente está falando também de um relatório que saiu em 2023 de novo, traz esse pensamento. Até 2025, até 2027, 2030, claramente é relevante. Por que é relevante o pensamento analítico? E por que essa habilidade se tornou uma prioridade global? O que começou a acontecer é que as empresas digitais e tecnologias que entraram dentro das empresas de uma maneira geral mostraram que a tomada de decisão baseada em feeling, que não é orientada por dados, que a gente chama de data-driven. Intuição, né? A intuição. Ela é uma coisa muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, limitante. Porque ela, na verdade, está seguindo uma direção ou um viés de um indivíduo ou de alguns poucos indivíduos dentro da companhia. Como assim? Geralmente, a tomada de decisão era orientada pelo que a dona do negócio, o dono do negócio, dizia. Então, de acordo com a orientação geral dele, toda a companhia seguia naquele rumo. A gente colocava a estratégia à frente da informação. Quando, na verdade, o que é mais importante dentro de qualquer companhia ou organização, até para a continuidade dela, é a informação. O que mudou é que se percebeu que esses sistemas de informação são muito poderosos para apoiar a tomada de decisão. Isso faz com que as pessoas precisem olhar para a informação de uma maneira mais ativa e menos passiva. Não é pegar um relatório e concordar com ele. É pegar um relatório e discutir ele. E a gente está passando exatamente por isso agora. As organizações estão amplificando o relatório de profissionais e, quando fazem isso, perguntam assim, não, mas eu estou contratando um profissional de marketing. A primeira pergunta que vem junto é, tá, mas ele é analítico ou não? Porque se esse profissional não for analítico, para lidar com marketing, que é uma coisa que tem muitos dados e é muito digital, ele vai ter mais dificuldade do que os profissionais. Então, o reskilling, a atualização de habilidades dos profissionais, exige que eles insiram essa habilidade nova dentro do repertório. Então, profissionais que estão há muito tempo no mercado, que precisam se atualizar, o pensamento analítico, ele é um fundamento a partir de agora. Ele não deveria ser deixado como uma área específica de atuação, como foi até agora. Então, acho que o que mudou é que agora as companhias colocaram informação na frente do feeling. E isso faz com que, como eu tenho dashboards, painéis de dados em tudo que é lugar, as pessoas aprendam a consumir, utilizar e analisar dados. Porque vai ser meio que a informação em comum que está todo mundo vendo, né? Então, todo mundo tem que conseguir discutir em cima daquilo ali, das informações que estão paradas em cima da mesa. Esse, até, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma questão muito interessante nisso que você falou, que é da prática analítica. Sim. E eu só queria fazer esse comentário porque as pessoas perguntam como é que começa? Como é que eu... Eu ia perguntar. Perfeito. Pode falar, por favor. Como é que começa, né? E, na verdade, é muito isso que tu falou agora, por isso que eu quis usar o gancho, tá? Geralmente, a gente faz reuniões para tomar uma decisão sobre um determinado assunto. Onde eu vou fazer reposição do meu produto na loja? Tá bom. Como é que eu faço isso? Eu pego a pessoa de estoque, a pessoa de logística, a pessoa de compras, coloco ao redor de uma mesa, cada um senta na sua cadeira com o seu relatório na mão e negociam. Essa não é uma reunião baseada em dados, ela é uma reunião baseada em argumentação. Porque o melhor argumento ou a pessoa que tiver mais poder naquela mesa vai prevalecer a decisão. É como se fala comumente em quem grita mais alto, né? Quem grita mais alto. O que o pensamento analítico faz de diferente? Ele diz o seguinte, tá bom, tem que ter uma prática analítica junto. Então, é o seguinte, coloquem seus dados em cima da mesa e vamos olhar todos para os mesmos dados para essa decisão. Quando a gente olhar para os mesmos dados, a gente vai criar hipóteses, fazer cruzamento de alternativas e juntos tomar uma decisão, chegar a um consenso de uma decisão. Então, a diferença é que a prática analítica tem a exposição dos dados para o grupo decisor. Obviamente, isso não significa vazamento de dados nem nada do tipo. É só uma questão de, olha, se eu tenho esses decisores envolvidos, eles têm que olhar para a mesma informação. Se não, tem alguma coisa que está pesando mais nessa reunião que não está aparecendo. Então, a prática analítica talvez seja o mais importante dentro disso. Perfeito. Não, e aí, às vezes até vai ganhar ali a discussão nessa argumentação em cima de dados, vai até ganhar quem tem mais poder, mas todo mundo está vendo o que está sendo deixado de lado, né? Não está sendo escondido de nenhuma maneira ou não está sendo ignorado, né? Digamos assim. Além disso, a decisão está registrada. Perfeito. Para historicamente eu poder consultar, porque hoje, óbvio, por causa dos sistemas isso é possível. Exatamente. Aí, quando eu perguntar quem é que tomou essa decisão? Olha, tomamos aqui em conjunto e todo mundo está sabendo. Fica aí a dica, galera. Eu queria aproveitar esse gancho para falar que você falou um pouco de relação, né? E eu acho que o ponto ali principal do pensamento analítico, a curiosidade, o raciocínio, é você fazer as correlações e fazer essas perguntas, né? Para você conseguir encontrar padrões, enfim, como as coisas se relacionam uma com a outra. Mas aí, num contexto em que no Brasil só 5% das pessoas terminam o ensino médio com o aprendizado adequado em matemática e sabendo, né? Que a gente não está falando só de matemática, mas essa disciplina trabalha além dos números e do raciocínio lógico. Como é que você acha que o pensamento analítico pode transcender a galera de exatas e cativar a galera de humanos? Legal. Uma ótima pergunta, tá? Na verdade, é um ótimo desafio. Porque não tem uma resposta pronta para isso. E o jeito que a gente aprende matemática, ele não ajuda em nada. É, né? Porque o jeito que a gente aprende matemática é muito baseado nas fórmulas e decorar as fórmulas ao invés de pensar porque aquela fórmula existe ou a composição dela de uma maneira mais completa que seria um olhar analítico para a situação. Eu estou dizendo isso porque o desafio talvez esteja como é que a gente insere isso no ensino básico realmente, tá? A gente fez alguns experimentos e só para tangibilizar o que significa. Quando eu olho para uma determinada informação eu estou comparando pessoas em uma história. Eu poderia representar essa informação com um gráfico. Como é que a gente faz isso quando a gente está treinando ou preparando crianças para olhar para a informação? Uma massinha de modelar. Então, olha, representa quantos personagens de que maneira através de cores com massinha de modelar. Então, tu faz com que a criança exercite. contar o olhar visualmente para uma informação e ser analítico ao considerar o cenário daquela história. Quando ela faz essa composição ela está usando um elemento muito básico mas ela está fazendo uma consideração analítica por mais que ela não tenha um conhecimento de matemática profunda. Ela não precisa ter conhecimento de matemática profunda. Inclusive, tem um ponto importante que é a gente pensa a gente leva para a ideia de um pensamento analítico precisa ter conhecimento de tecnologia e não precisa. Conhecer tecnologia ou código é um dos elementos técnicos e não fundamentais para lidar com dados ou inteligência artificial. Porque até esse ponto é legal. A gente ouve falar muito em inteligência artificial agora, né? Virou um hype está todo mundo falando disso é um tema que vai estar na nossa conversa em todas as conversas que vocês estão fazendo aqui. Mas inteligência artificial não é nada mais do que dados em movimento. porque tem duas coisas que movem os dados, tá? Uma delas é um impulso técnico um código e a outra é uma regra. Essas duas coisas é o que compõe a inteligência artificial não tem nada de diferente disso. Então, uma série de regras colocadas em forma de códigos que fazem com que uma máquina se torne inteligente. Muitas aspas aqui porque ela vai, na verdade executar um comando humano repetidamente. Dito isso a gente está discutindo muito quem está construindo o código e muito pouco quem está determinando a regra ou escrevendo a regra porque é muito mais sobre escrever a regra do que produzir o código. Se a gente parar para pensar os principais algoritmos que rodam no mundo hoje ele surge, sim de uma técnica mas de alguém que determinou o que estaria dando naquele código. Então, qualquer indivíduo qualquer aluno qualquer pessoa que esteja entrando no mercado ele tem que estar consciente que ele vai ser um treinador de máquinas esse indivíduo essa menina esse menino que estão chegando para o mercado eles vão ser treinadores de máquinas a gente vai treinar as nossas próprias inteligências artificiais basicamente porque a gente tem regras específicas eu gosto de chegar às oito horas da noite na minha casa e acender as luzes isso é uma regra específica minha não, eu gosto de chegar às oito e três então essas regras a gente vai estabelecer para as nossas próprias inteligências artificiais que são de novo dados em movimento independente do código muito interessante essa visão eu acho que a gente vai falar aqui um pouco de futuro do trabalho mas ter essa visão de futuro em que a gente senta e treina as nossas próprias inteligências artificiais é muito sei lá meio novo numa perspectiva em que está todo mundo pessimista ou está todo mundo com medo do desconhecido eu acho que essa habilidade de pensamento analítico é um primeiro passo para conseguir enxergar esse futuro tem um exemplo muito legal disso que até é uma referência para isso que é o jeito que a gente lida com armazenamento de informação se eu te perguntar dez telefones que tu tem no teu telefone hoje de amigos parentes tu não vai conseguir me dizer dez números de telefone ou eu vou sim vai saber eu vou porque eu lembro mas tudo bem outra pessoa outra pessoa se a gente perguntar por quê porque o complemento do cérebro de qualquer indivíduo hoje está num armazenamento eletrônico que é os nossos smartphones na hora que a gente desliga o nosso smartphone a gente desliga uma parte do nosso cérebro é isso que a gente faz hoje o mesmo é com inteligência artificial a partir daqui ele é um complemento natural de expansão da nossa inteligência então é o que tu comentou um pouco do olhar positivo pra isso tem muitos riscos muitas ameaças que a gente tem que tomar cuidado muitas questões éticas e questões éticas que a gente tem que estar discutindo o tempo todo que tem a ver com as regras que a gente faz também exatamente e que quanto mais democráticas essas regras forem colocadas abertas transparentes mais podem ser discutidas também então desculpa só te interromper mas acho que era imagina mas eu acho que é isso a gente tirar o espaço da nossa cabeça o que está ocupando espaço na nossa cabeça pra colocar em outro lugar pra gente conseguir acho que ter esse espaço de processamento espaço pra poder pensar de uma maneira que a gente não estava pensando antes acho que o pensamento analítico exige também um pouco de criatividade que é ali a segunda habilidade do Fórum Econômico Mundial que está andando muito junto então acho que você tem que ter um olhar diferenciado pra você também conseguir olhar os dados encontrar esses pontos de vista encontrar essas correlações pra você conseguir pensar criticamente que eu acho que tem isso e aí eu queria pedir alguns exemplos você já fez muitas consultorias pra muitas empresas pra desenvolver essa cultura de pensamento analítico você pode dar exemplos de aplicações de pensamento analítico por exemplo na área criativa? legal a gente trabalhou muitos anos com a Rede Globo com o Grupo de uma maneira geral e eles obviamente são uma organização com um lado criativo muito forte entretenimento entretenimento de uma maneira ativa e que obviamente tem áreas criativas internas pra poder fazer entretenimento e estar ativo dentro dessa organização tem uma sala de conversas ela observa as conversas que estão acontecendo em torno da marca que medo abertamente dentro de redes sim tudo aquilo que a gente tá olhando tudo que qualquer indivíduo olha a marca pode olhar e a marca organiza essa informação para aprender mais sobre o seu público e sobre as pessoas que estão ali e fique claro que aqui não é uma coleta de informações de navegação aqui eu tô falando especificamente de conversas ou seja eu quero falar com uma marca grande eu escrevo isso numa rede social mas assim a chance de eu ser lida é pequena geralmente é aquele ai kkk adorando a novela exatamente o ai a novela hoje foi horrível é isso esta marca esta organização se organizou para esta área ter o pensamento analítico e o desenvolvimento analítico mais avançado então elas organizam toda essa informação em dashboards os criativos ficam olhando para essa informação de conversas em tempo real enquanto ela está acontecendo a ponto de modificar e recomendar uma modificação de um autor enquanto as coisas estão acontecendo foi uma transformação na organização no jeito dela funcionar na maneira dela agir na tomada de gestão porque o criativo ele tinha exatamente isso que tu comentou como é que eu vou agir porque eu não sei matemática não, mas espera aí tu vai estar falando sobre as conversas do público sobre pessoas sobre pessoas e a partir disso colocar o teu aspecto criativo então é aqui que tu é aqui em cima que tu coloca a tua criatividade e essa foi uma trocar a criatividade e não só aí pensa aí como pode melhorar novela não, não, não a gente tem esse direcionamento agora vamos pensar em cima disso a partir das informações dos dados e a gente está aprendendo isso em tempo real a sociedade está se transformando graças ao tempo real porque a gente em várias questões ideológicas entre tantas outras questões que foram colocadas no mundo por a gente estar discutindo as coisas ao vivo permite que a gente vá mudando nossa opinião aprendendo é um processo de aprendizado a gente tem visões e isso nos permite abrir para outras visões quando tu observa isso num painel ele amplifica a tua visão sobre o mundo ele te tira da tua bolha que é o teu bairro as pessoas estão ao teu redor a tua formação e te coloca dentro do universo maior a ponto de dizer não, mas por que as pessoas pensam ou escrevem dessa maneira e na verdade ali tem um comportamento ativo que a gente consegue observar então esse é um exemplo depois para a criação de peças criativas para apoio numa área comercial todas essas áreas elas implementaram dados como rotinas então não é o relatório é a informação ativa e viva eu vejo ela se movimentando eu vejo um comportamento mudando enquanto as coisas estão acontecendo é o executivo de vendas que fez a oferta do produto e lá na tela dele está aparecendo olha se tu ofereceu o produto B junto aumenta em 4% a tua chance de conversão dessa venda porque é um sistema que está te dando apoio no teu processo de tomada de decisão então isso é uma coisa que acontece é assim que as organizações estão inserindo muito mais para incrementar performance atualmente do que gerar inovação o que ainda é um ponto de avanço isso é um excelente ponto uma avenida de crescimento para a gente colocar o pensamento analítico à nossa disposição eu queria saber nesses trabalhos que você fez quais foram as barreiras que você percebeu nas organizações para cultivar essa habilidade analítica se houve barreiras claro é uma mudança cultural a gente chama de cultura analítica quando eu preciso mover mexer cultura eu vou ter que mexer hábitos comportamentos que estão enraizados ali maneiras de pensar sobre as coisas e a cultura analítica era composta por quatro pilares a gente chama de 3P1T um sobre pessoas que são mais orientadas por dados o segundo P que é sobre processos que todos eles precisam ter uma camada analítica inserida o terceiro P que é sobre políticas que promovam isso de maneira ativa para olhar para a informação incentivo e o último que é o T é sobre tecnologia por que tem essa ordem porque é primeiro sobre pessoas que olham para a informação e ativam lá no final uma tecnologia para isso acontecer de forma mais automatizada eficiente e rápida através da tecnologia mas tudo começa com um olhar humano sobre esse processo dito isso a principal barreira é inserir o indivíduo o ser humano dentro de uma cultura analítica a mudar a mudança é um processo lento então as organizações tem uma ideia de fazer uma transição muito rápida para uma cultura analítica e aceleram esse processo mas muitas vezes a companhia não tem esse as pessoas não tem o fôlego não tem essa mesma velocidade para fazer essa transformação então ela é cadenciada mas não é por uma questão não é na velocidade da cabeça do dono somente ela tem um tempo de transformação a ponto de muitas vezes a barreira não, pera aí então vou trocar todas as pessoas da companhia por pessoas novas o que que tu perde? tu perde todas as regras porque tu ganha um pensamento analítico de uma de uma galera nova que está vindo para as companhias e sim a galera nova vai vir com com DNA de tecnologia e DNA analítico falta contexto mas falta contexto então o ideal é o balanceamento disso então talvez hoje no processo de cultura analítica o mais difícil seja organizar esses ânimos essas ansiedades tanto da companhia quanto das pessoas de mudar ah eu sou formado eu sou formada em marketing mas eu agora preciso ser analítico então estou aprendendo a programar em Python calma 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 porque não é sobre programar em Python é sobre outro jeito de olhar para a informação dá para chegar lá mas dá para também ser bem mais simples que isso são caminhos alternativos não impede de tu aprender uma linguagem de programação obviamente mas tem outras alternativas para isso até porque grande parte do trabalho dos programadores também vai ser automatizado por inteligência artificial exatamente como que você recomenda as pessoas exercitarem e aprimorarem e que armadilhas as pessoas podem encontrar no caminho para desenvolver pensamento analítico vamos lá armadilhas a gente chama de viés porque a gente tem vários vieses da nossa forma de pensar que é vícios que a gente tem de tomada de decisão considerações históricas considerações o senso comum o senso comum limitado a nossa família bairro região então esses viéses acabam nos fazendo ir para sempre para os mesmos lugares a primeira coisa que a gente precisa entender que o pensamento analítico é que ele é uma ele tem maior amplitude eu tenho que abrir o meu leque de coleta de dados de coleta de informação para poder fazer uma análise se eu fizer análise só a partir dos meus dados o meu universo é muito pequeno então dito isso o que eu preciso fazer a partir de agora é incrementar uma rotina de as pessoas inserirem como um hábito olhar para a informação e se a gente pensar em uma criança fazendo isso eu tenho duas filhas uma grande de 20 anos e uma pequena de 3 anos quando a gente olha para a primeira quando eu conto alguma coisa dentro de casa o que minhas filhas fazem a mais velha mais vaza uma consulta no Google sobre aquela informação o que ela está fazendo ela está duvidando sobre algo que eu estou dizendo não é que ela já tem uma habilidade de busca de informação que é muito maior do que a que eu tinha na minha formação então quando ela busca além de trazer a minha visão ela traz muitas outras visões de outras pessoas legal então isto é pensar analíticamente eu abri não é que eu não estou acreditando numa informação que eu estou recebendo é que eu quero amplificar aquela informação para saber mais sobre aquilo e isso é um pouco o pensamento analítico ele amplifica o teu olhar sobre o mundo e a partir de informação e tecnologia que são elementos de suporte para isso perfeito você está falando bastante sobre inteligência artificial e automatizações hoje o chat EPT por exemplo já consegue analisar relatórios extrair aprendizados por você nesse sentido de que forma a tecnologia pode ajudar existe alguma maneira de que a tecnologia atrapalhe tendo o relatório analisado pelo chat EPT por que eu preciso ser analítico é uma pergunta muito legal pelo seguinte aqui vai destacar aquilo que a gente falou do pensamento crítico que é a fusão ela é o pensamento computacional com o pensamento crítico por que eu estou dizendo isso pelo seguinte quando a gente ativa o pensamento crítico nesse tipo de situação a gente está questionando inclusive a ação da máquina então o papel do humano a partir de agora ao invés de ficar olhando dados e dashboards que mostram performance de humanos é olhar performance de máquinas eu vou olhar uma máquina tomando decisão em tempo real enquanto ela está se comportando eu vou corrigindo e supervisionando a tomada de decisão de uma máquina então o humano ele não pode ser supervisionado pela máquina ele precisa supervisionar o trabalho da máquina nessa geração que está chegando de profissionais orientados por inteligência artificial é fundamental que a gente olhe para isso de uma maneira mais crítica e aqui o fundamental vamos aterrissar e levar para a realidade de todo mundo todo mundo de alguma maneira já andou já transitou com o transporte por aplicativo vamos pensar nesse motorista que está nos levando e nos conduzindo ele é um profissional 100% orientado por inteligência artificial o trajeto que ele faz a recompensa financeira a recompensa de pontos de qualificação dele não tem nenhum humano envolvido no processo se não a motorista ou o motorista que está nos carregando por que eu estou colocando isso? porque se a gente não conversar com esse profissional a gente está tirando o único indivíduo humano do processo então aqui vem a questão dos humanos e as interações entre eles e o pensamento anônimo porque a gente só pode criticar esse pensamento essa forma de atuação e dizer não, peraí a gente está deixando um humano atrás do trabalho de uma máquina a partir do pensamento crítico então é aqui que entra o poder humano dentro dessa característica então acho que a gente precisa disso ativo e assim que vieram também as modificações então por exemplo no começo o motorista não sabia o destino que ia depois de muitas enfim feedbacks reclamações agora o motorista sabe o destino que vai então é esse tipo de pensamento crítico que vai mudar várias regras da máquina conforme você disse achei perfeito excelente aprendizado insight muito bom queria fazer mais três perguntinhas bem rápidas como você acha que dá para lidar com a enxurrada de dados que a gente tem por onde começar tecnologia na verdade parece a tecnologia ela precisa ser usada como um filtro de informação a gente falou tecnicamente fala muito sobre o conceito de big data que é muitos dados uma grande quantidade de informação mas a gente tem que entender que cada algoritmo cada sistema de informação que a gente está consumindo ele é um redutor filtra ele filtra e é importante a gente entender que o jeito que a gente pensa filtrar a informação hoje ele está mudando porque até agora a gente pensa que eu preciso ou de um código para fazer isso ou de uma busca específica dentro de um sistema mas a gente precisa estar consciente que isso vai estar sendo mudado para acontecer por voz a gente vai conversar com máquinas de assistentes virtuais e vamos dizer olha cruza o dado A com o B e me apresenta o resultado então na verdade não precisa ser visual tem outras maneiras de isso acontecer então eu acho que a gente está nessa transformação de como a gente lida com a informação muito rapidamente então não é só sobre sobre consumir grandes grandes quantidades de informação na verdade é sobre reduzir a grande quantidade de informação que está à disposição perfeito por onde começar reduzindo né muito bom como é que você demonstra numa entrevista de emprego que você é analítico essa é uma pergunta bem legal nunca tinha pensado nessa pergunta no dia a dia no dia a dia do trabalho também e é muito bacana porque durante essa abordagem o teste analítico é como a pessoa fornula as perguntas e como ela apresenta os caminhos porque tem ali uma sistematização uma lógica inclusive um caminho inicial para qualquer profissional poder discutir isso é buscar cursos de lógica lógica não é sobre tecnologia a gente aprende lógica em filosofia então é sobre a composição de roteiros que nos ajudam a organizar são fluxos de informação que nos ajudam a organizar a informação o pensamento no caso e quando numa entrevista de emprego ou um profissional dentro de uma companhia tu percebe claramente quando ele está formulando uma roteirização das coisas através de informações que ele tem e esse indivíduo que está ali conversando ele muitas vezes não está usando as melhores fontes de dados mas não é sobre isso que na verdade é sobre a maneira que o indivíduo pensa e como ele formula as respostas para as perguntas que estão sendo feitas então hoje a gente consegue aprimorar um pouco mais isso no olhar para as pessoas então talvez seja isso aprender um pouco de lógica para poder discutir esse assunto tem aquelas perguntas das grandes empresas aquelas perguntas bizarras tipo quantos animais de estimação tem no mundo aí você fica tipo caraca eu não sei a resposta mas não é sobre a resposta é sobre você mostrar como você está raciocinando para chegar nessa resposta perfeito e eu não sei nem por onde começar mas aí bom para finalizar a gente está perguntando para todo mundo que passa por aqui Ricardo para você o futuro do trabalho é? analítico foi fácil para mim não e na verdade assim o futuro do trabalho é analítico porque inevitavelmente depois de uma transformação digital acelerada que aconteceu o que sobrou no mundo de toda a aceleração digital foi uma sociedade transformada em um monte de dados basicamente o que a gente precisa fazer a partir de agora é olhar para esses dados de uma forma mais crítica de uma forma mais ativa do que a gente olhou até agora então o pensamento analítico a partir de agora se torna um fundamento para o profissional do futuro excelente pessoal a gente continua com as nossas entrevistas com os palestrantes e painelistas aqui do Senac Rio Summit até a próxima obrigada Ricardo muito obrigado Tchau 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 Tchau